Olá pessoal, muito bom dia, muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos aqui ao nosso café com dividendos, morning call do clube. Bom, vamos lá, sem mais delongas, passar a nossa telinha de disclaimer. Hoje eu tenho aqui reajuste de gás natural da Petrobras em cerca de 7%, temos também Minerva fechando captação de 400 milhões e a demanda alcança mais de 1 bi, então a Minerva Foods vai se capitalizar mais uma vez. Brasil Foods também comunicou que participou de rodada de investimentos e terminamos com o leilão da Infracô da Oi, então se você está de olho aí no leilão, vou falar sobre ele, aliás vamos para a telinha já da nossa agenda de hoje. Começando, Petrobras reajusta preço do gás natural para as distribuidoras em 7%, então o primeiro reajuste do novo presidente, da nova administração. Minerva Foods fechou a captação de 400 milhões por meio de reabertura de bônus com vencimento em 2031, então sim, a empresa vai conseguir aí se capitalizar novamente, você que está de olho na Minerva. BRF Brasil Foods comunicou em consonância com o comunicado ao mercado do dia 4 de março que participou da rodada de investimentos promovida pela Aleph Farms, startup israelense que desenvolve proteínas em laboratórios a partir de células animais, no montante de 2,5 milhões. Em conexão com este aporte e o capital alocado por outros investidores, os recursos dessa captação serão destinados à comercialização global em larga escala dos produtos feitos a partir de carne cultivada, assim como a expansão do portfólio da startup, destaca a empresa. Interessante, terminamos com a Oi, leilão. A sessão desta quarta-feira marca o leilão da Infracor, da Oi, o último dos grandes ativos colocados à venda pela companhia. Apenas uma proposta, a dos fundos do BTG Pactual em conjunto com a GlobeNet Cabo Submarinos. Então, apenas uma por hora. Vamos ver como isso vai ter o seu desfecho. Certo, pessoal? Ontem, um dia sangrento para as bolsas. Hoje eu já vou mostrar para vocês ao vivo e a cores aqui, que está meio a meio. Mas ontem nós tivemos de grandes altas do Ibov, somente ali a Bradespar. Depois todas caíram. Olha que menos caiu foi a Engie, Itaúsa e Neva. Petróleo, já vou mostrar para vocês já, já. Vamos direto aqui para a posição dos gringos no contrato futuro. Então, dólar tem uma posição levemente compradora no dólar já há algum tempo. Está certo? Ibov também compradora. Está em futuro nesse caso aqui, mas não com muita força. Certo? Então, é importante ficar de olho nessa bipolaridade, principalmente do dólar. O dólar que tem o ponto de compra que eu mostrei para vocês no café anterior e continua com o mesmo. Aquele alvo de R$5,33 a R$5,39, eu acho que é onde ele vai parar. Já vou mostrar para vocês no gráfico. Juros sempre comprado. O que me deixa mais aqui jogando com as fichas é o mercado futuro. O que eu acho que vai acontecer, pessoal? Nós vamos ter mais uma mínima no índice futuro. Está certo? E essa mínima será a última. Começamos a subir. O índice futuro sempre tenta precificar os juros futuros, das ações, do nosso basket de ações. Então, eu acho que na segunda quinzena de julho ou até já na próxima semana, teremos ali um fundo no índice futuro. Eu aqui tentando dar uma de futuro logo aqui. Enquanto as ações vendem, principalmente as small caps. Então, a gente vai ver ali uma dissonância entre contratos futuros de índice já achando um fundo, enquanto a gente tem mais vendas na posição à vista, nas ações. Essa é a minha opinião, quando a gente pula aqui para o acumulado do ano, na verdade, nos últimos 12 meses, para ser sincero. Então, o fluxo estrangeiro continua subindo, linha cinza, linha corpo cinza. O acumulado do IBOV já começa a achar uma retração e o acumulado do dólar acha um fundo, rosinha. Então, o dólar achando fundo e o nosso IBOV, lembrando que tem conexão com o valor do dólar, podemos ver, não digo em julho, mas talvez em agosto, setembro, dólar subindo e bolsa subindo. De novo, aquela coisa meio esquisita, mas acho que deve acontecer novamente. Por hora, acredito que o índice futuro e bolsa caem, mas o índice futuro vai achar o fundo mais cedo do que o IBOV, creio eu. A agenda de hoje, pessoal, não tenho nada aqui de super bombástico. Fiquem sempre atentos ao estoque de petróleo. Amanhã, principalmente, é um dia essencial para você que está posicionado no setor. Mas, por hora, eu teria o que falar dos mercados para um mês, 20 dias, 40 dias. Exatamente isso. O dólar deve seguir para os 5,30, na minha opinião, enquanto bolsa cai, mercado à vista e mercado futuro, os contratos futuros do índice, devem achar um fundo logo, logo. Eu creio que mais uma única queda, o que vai sofrer mais nesse curto espaço de tempo, creio, ser as small caps. Bom, vamos lá. Por que small caps? Eu não gosto de small caps. Não, não é por causa disso, não. É porque elas subiram bastante mesmo. Está certo? Está na hora do IMAT voltar a ser o grande causador de rentabilidade. A gente vai dar uma olhadinha nos índices aqui já já. Pessoal, ontem S&P caiu 0,20, Dow Jones caiu 0,60. DAX hoje negocia com 0,94% de alta, Reino Unido 0,29% de alta, Nikkei, Japão e Hong Kong caem, Ásia caindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no China, no China, no Shanghai Composite, índices globais subindo. Então, China, aparentemente, pessoal, é bom começar a monitorar ETFs chineses, porque eles sofreram bastante nesse segundo trimestre de 2021. Talvez para o terceiro tri eles comecem a ser atrativos. Se a gente olhar os índices globais, se eu não me engano, China e Reino Unido estão sofrendo um pouquinho mais. Não estão em máximas históricas. Talvez a gente tenha aí uma fuga para especulações. Difícil, mas pode ser que a gente tenha as ações asiáticas voltando a ser protagonista nesse terceiro tri. Nessa janela é julho, setembro. Bacana. Passado aqui, pessoal, a gente vem para o meio, onde eu tenho petróleo. Hoje cai 0,37% e eu vou trazer o gráfico do petróleo que eu considero ser importante, pessoal. Petróleo é bem importante. A região que está muito próxima de ser tocada era os 79,29 dólares, pessoal. E se fosse chutar, se fosse ter um crash do petróleo aos moldes de 2020, tivemos dois crashzinhos pós-março, um de quase 30%, 10 dólares, depois nós tivemos aqui um de 23%, também 10 dólares. Se eu fosse esperar esses 10 dólares, a partir de qual preço que eu acho que aconteceria? A partir de 79,29. A partir de 79,29, então eu vejo a capacidade do petróleo voltar aos 65, voltar aos 64, 67, principalmente 66 e 68. Certo, pessoal? Então, estou monitorando o petróleo no curto prazo. Acho que deve encontrar ursos logo, logo, ponto de 79,29 dólares. Esse é o ponto mágico do Brunão. Então, se você concorda, deixe nos comentários, senão a petróleo segue. O que eu gostaria de comentar com vocês, pessoal, está aqui. A história não se repete, mas talvez rime, tenha rima. Então, nós tivemos o crash de 2008 aqui e uma retomada forte, muito parecida com a atual, inclusive, em 2009 a 2010. Então, nós tivemos, voltando, a história não se repete perfeito. O crash de 2020, novamente, uma recuperação aqui bem aguda. Nada diferente, só uma década de distância, certo? Nos preços, crises totalmente diferentes, tá, pessoal? Crashs totalmente diferentes. Bacana. O qual é o meu medo? Não só com o petróleo, mas com a Bolsa Brasileira, de maneira geral? Pessoal, isso aqui, ó. Então, nos próximos dois anos, no caso aqui foi 2011 até 2014. Então, três anos, tá? O petróleo, nesse caso, achou uma estabilidade. Se você me perguntar o que eu acho que vai acontecer com o petróleo, a mesma coisa, tá? Eu só não tenho a mesma certeza com a nossa economia, com a nossa Bolsa, porque a leva que nós tivemos de IPO recentemente, tá? Nos dá um leque maior de opções na Bolsa. Nossa Bolsa não é PIB, justamente porque é muito comoditizada. Cada vez mais que temos IPOs de setores diferentes, não cíclicos de serviços e blá, 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 nós temos a Bolsa se aproximando para o PIB, tá? Então, o que eu, tomara que não aconteça, tá certo? Tomara que aconteça, perdão, essa lateralização do petróleo, porque nos dá tranquilidade, previsibilidade, Petrobras não vai ficar no radar mais, ah, tá reajustando. Não, não tem governo, não tem nada. Quando a commodity está estável, quer dizer que o mercado está eficiente. Tem equilíbrio, tá? E aí a economia real agradece, tá? A estabilidade é a melhor, é o melhor dos mundos para commodities, para moeda, certo? Então, eu espero que o petróleo fique estável entre US$79,29 a US$66,68. Espero, pessoal. Já para a nossa economia, se a gente pegar o gráfico do IBOV, é quase igual. Se eu plotar, não vou plotar, porque eu quero mostrar para vocês aqui, IBOV. Se nós pegarmos o IBOV, é quase... Nossa, está rabiscada para caramba aqui. Está fazendo estudos. Muito bem. Se a gente pegar o IBOV, pessoal... Aqui, ó. Mesma coisa. Crise de 2008. É o mesmo gráfico, não parece? Retomada em 2009. E aí, só com a diferença que o nosso IBOV fez o quê? Teve uma queda mais lenta, tá certo? Mas sempre em tendência de queda. O petróleo, olha, a gente... Talvez ele tenha ficado aqui meio que em linha reta. Ele fez uma cunha aqui. O nosso IBOV só foi fazendo ondinhas de tendência de baixa. Então, o meu medo é esse, nos próximos 3, 4 anos, pós-2022 principalmente. Esse é o meu único medo, pós uma grande crise. País emergente tem uma retomada alta devido a essa retomada de demanda das commodities. E depois tem uma desaceleração global afetando países que, na bolsa, têm maior parte do volume negociado em ações de commodities. Então, a gente ainda bem que está tendo vários IPOs para que não seja uma tendência para o nosso mercado. Bacana, pessoal. Voltando e finalizando para vocês aqui, vamos olhar os índices futuros. Então, hoje é um dia misto. Tem a Alemanha subindo forte, mas somente ela. Nasdaq, hoje, sobe 0,60, o que é interessante. S&P, 0,20. Se a gente olhar para o S&P... O S&P não para de subir. Então, é chato fazer a análise técnica do S&P, porque ele não para. A linha é reta. Continua subindo. Está certo? Nasdaq, mesma coisa. Se a gente olhar para a Nasdaq, aqui também vai estar na mesma situação. Uma alta violenta. Então, vamos só observando o mercado americano comprado, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Bom, minério de ferro hoje também subindo. Passando para as commodities, que o minério de ferro sobe hoje 2,41. Subiu, na verdade, 2,41. Então, sim, alta no minério de ferro, o que é ótimo para o setor. Hoje, a commodity que mais sofre aqui é o milho, é isso? Deixa eu ver. Não, o futuro de café é o café que mais sofre. Vamos voltar para a nossa telinha, olhar as commodities agrícolas. Então, o café cai 3%, o algodão sobe 0,40, a soja sobe 1,70, o trigo 0,48, o açúcar cai 1,54, o milho cai 0,91. Pessoal, assim eu finalizo aqui o nosso balanço de mercado, só para trazer uma curiosidade para vocês. Qual é a commodity que mais se valoriza no ano? Estou trazendo para vocês o acumulado deste ano. A que se mais valoriza é o futuro suíno, a segunda é a soja, terceira, café, quarta, gado de engorda, quinto, açúcar, sexto, madeira, sétimo, milho. Esse é o acumulado do ano, está certo? O acumulado no ano, perdão. Bacana, pessoal. As principais oscilações de ontem, então nós tivemos a Alied subindo, a Amazon 34, BDR subindo 7,57. O WIS, vou dar destaque para o WIS hoje, tendência clara, nítida de alta. Deixa eu tirar o zoom aqui. Então, o ponto mais importante da WIS, ali a região do IPO, 8,70, 8,91, 8,99 foi varado, pessoal. Então, assim, é tendência agora, tem que olhar para o WIS de uma maneira diferente, tem que olhar para o WIS com a expectativa de pullback e retomada, pullback e retomada, não mais de lateralização como estava aqui. Então, o que eu vou estudar agora, quais foram as vendas. E a venda que mais me chama a atenção foi durante essas duas semanas aqui, primeira semana de maio, o sell e-mail go away da WIS, que foi minúsculo, mas teve venda. Então, a gente não pode tirar esse mérito das realizações aqui, está certo? Então, aqui eu estaria projetando para o valor futuro, chegando a 15,87. A outra queda foi exatamente essa aqui, chegando ao fundo atual, 16,40. Então, eu vou sempre olhar para essas quedas tentando buscar compras. Dessa maneira, vou operando a favor da tendência. Essa é a WIS. Por hora, não marcou top. Nas quedas, get ninjas, valid, ser educacional e tips. Pessoal, lembrando que esse relatório aqui é do pessoal do Scanner da Bolsa, do Eduardo, gente finíssima. Estou conhecendo ele agora, a gente está trocando algumas figurinhas. É gratuito. É só vocês pesquisarem em scannerdabolsa.com.br. Esse relatório é grátis. A gente vai fazer alguma coisa junto, logo, logo, eu e eles, para a gente ter também os nossos alarmes aqui, protagonizados ou produzidos, automatizados pelo pessoal do Scanner da Bolsa. Vai ser muito legal essa parceria. Fiquem atentos às novidades. No semanal, Rossi Residual, Taurus e Melius sobem para caramba. Está certo? O Hash11 também. Então, estou lá posicionado. Disclaimer, vamos ver se eu fico rico ou não. Estou a R$31 ou R$32 a cota. Nas maiores baixas semanais, a gente tem Get Ninjas, Enalta. Publiquei vídeo hoje da Enalta e Valid. São as maiores baixas da semana, pessoal. Quando a gente olha para a base dos nossos setores, pessoal, ontem todos caíram. A maior queda foi da Small Caps. Lembra que eu falei para vocês? Eu acho que as Small Caps vão sofrer mais. Acho que as Small Caps vão sofrer mais. Não porque elas ficaram, deixaram de ser sexys ou vão parar de crescer. Os resultados vão vir bons. Muito provavelmente porque brasileiro, de novo, não esperou a vacina para voltar à economia normal. Porém, pessoal, subiu muito o índice Small Cap. Então, é natural uma realização de lucro. Algo que aconteceu com a WEG, algo que aconteceu com a Magalu, algo que aconteceu com a Varejo. É natural essa dança do dinheiro. Está certo? No mensal, os que sobrevivem, no mês de julho por hora, é o índice de material básico industrial. Ou seja, quando o mercado da Asia, na nossa bolsa aqui, fuja com a macroeconomia atual, com a situação atual para o índice industrial, empresas que exportam principalmente, e o índice de commodities, materiais básicos, serviços básicos. Então, são os dois que sobrevivem no mês. Estamos no comecinho ainda, pessoal. Esse mês é marcado por muita volatilidade. Eu só esperava que essa volatilidade viesse na segunda quinzena. Vinha falando para vocês. Porém, tivemos aí alguns fatos da reforma, algo que já engatilhou uma venda. E agora vamos segurar, apertar os cintos, que pode aparecer muita oportunidade de aporte, não de rentabilidade. Certo, pessoal? Estou aqui na Infomoney, então, vendas no varejo sobem 1,4% em maio. Hoje tem o leilão da Oi, já falei. Sem nenhum grande destaque, pessoal. Sem nenhum grande destaque mesmo. Não traria para vocês. O que eu tenho de novidade? O mês de junho, como vocês devem estar percebendo, é o mês vendedor no mercado à vista. Está certo? Então, tomem cuidado com rentabilidade. Não se assustem. Aportes podem ser ainda bem interessantes, porque, na minha opinião, temos uma janela de pró-bolsa. Pró-renda variável até junho do ano que vem. Essa janela ainda existe. A única coisa que pode interferir é, de repente, o Fed manda a bala e subir juros por lá, porque aí vai ter uma fuga para a renda fixa americana, sem dúvida nenhuma. Por hora, o Fed falou que só 2023. Então, o principal driver está para 2023. O nosso aqui, a corrida política, como eu falei, tem uma janela até junho, sem ter grandes fatos relevantes em relação à política. Então, acho que é uma oportunidade, talvez a última, do nosso bull market. Essa janela de 12 meses ou de 10 meses, se você preferir. Certo, pessoal? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo café. Tchau, tchau.